Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Atenção Brasil! Luiz Patti é operado às pressas e fica sem previsão de apresentar Cidade Alerta. O jornalista Luiz Patti foi submetido a uma cirurgia de emergência após uma crise de apendicite, neste sábado. 1. De acordo com as informações do site UOL, Luiz se encontra internado no Hospital Sírio-Libanês localizado em São Paulo. E ainda não há informações sob previsão de alta. A operação transcorreu normalmente. Ontem eu não estava bem. Achei que era virose. Agora dependo do médico para me liberar. Disse Patti. O apresentador deve permanecer alguns dias sem apresentar na Record devido ao ocorrido. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.